Onofre Ribeiro e José Afonso Bicalho chegam aos 10 anos do simpósio da JASDAN e realizaram um evento para comemorar a data. Foram dois dias de festa e negócios, com a presença de criadores do Brasil e de vários países do mundo. O evento aconteceu no Maquiné Parque Hotel e na Estância JASDAN, em Paraopeba, Minas Gerais. A CR Velagoa marcou presença com as participações da gerente de produto leite Zebu, Tatiane Tetzner, e do consultor de campo, Alessandro Esteves. No evento, foram homenageadas pessoas que se destacam na seleção de girleiteiro, principalmente aqueles que usam ou usaram a genética JASDAN. Um deles foi José Coelho Vitor, criador de girleiteiro e girolando da fazenda São José do Cancã, de Passos, Minas Gerais, que também é parceiro de genética da CR Velagoa.